Quem tem sede de dinheiro, faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Com o amante número um, trocava o carinho pela parcela de uma casa para a mãe. Com o dois, pediu carro e dinheiro emprestados. Os próximos a ser chantageados? Todos os moradores de Atibaia. Isso porque Elisa, que tem 31 anos, se candidatou nesse ano à vereadora da cidade. E não ganhou por pouco. Para mim ela é uma monstra, ela é uma assassina. Para mim ela é tudo que não presta na vida. Seu Pedro ficou 45 dias no hospital. Desses 45, 31 foram na UTI. E quando ele voltou para casa, está desse jeito aqui. Acamado, todinho roxo da Atena. Porque o carro passou três vezes, né, seu Pedro? Principalmente da cintura para baixo. O senhor também chegou a quebrar a costela. O senhor também. E apanhou muito na cabeça. Ah, na cabeça, muito acertada, muita coronhada que eles deram. O senhor está vivo por um milagre, não é, senhor? É um milagre. É um milagre. É um milagre de Deus que eu estou vivo. O senhor ficou consciente o tempo todo? Fiquei consciente. Fiquei consciente que até na hora que o SAMUR chegou, eu dei o telefone daqui de casa. O senhor se lembra, passo a passo, do que aconteceu? Tudo. Eu lembro de tudo. A polícia está atrás dos dois comparsas de Elso, que conseguiram fugir. Um triângulo amoroso proibido. Ela era casada. Tem dois filhos. Mas levava uma vida tripla. Elisa Sibeli Serafini tinha dois amantes. De um lado, Elso, 46 anos, o amante mais antigo, o número um da lista fora do casamento. Do outro, Pedro, 59 anos, amante número dois. Teria saído poucas vezes com a mulher, que fazia qualquer coisa por dinheiro. Ela tem cara de anjo e coração de serpente. Naquela noite, seu Pedro recebeu um telefonema. Era Elisa. Ela queria marcar um encontro naquela mesma hora. Seu Pedro, então, saiu todo perfumado de casa, acreditando que se encontraria com o amante e que também receberia parte do dinheiro que ela estava devendo pra ele. O que ele não sabia é que ele estava indo direto para uma emboscada. No mesmo local, estava o outro amante, que descobriu o caso que Elisa tinha com seu Pedro. Decidiu, então, armar um plano para matá-lo. Pedro foi de carro até essa estrada de terra em Atibaia, no interior de São Paulo. Um lugar conhecido na cidade pelos casais apaixonados. Muitos param o carro aqui pra namorar. Era o que Pedro achava que ia fazer. Mas, quando Elisa entrou, ele ouviu a seguinte frase. Eu não queria fazer isso com você, mas, infelizmente, eu vou ter que fazer. E, então, dois capangas de Elso, o amante número um, entraram no veículo. E levaram Pedro, o amante número dois, para um lugar mais afastado ainda. Depois de apanhar, ele teve uma arma apontada pra cabeça. Mas, o revólver falhou. Foi tão morto. Aí, quando ele apontou, tec, 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 deu o trempio. Aí, eu juntei no pescoço dele e briga com ele, luta com ele, vou morrer mesmo. Os bandidos decidiram atropelar o amante número dois. O carro passou por cima dele três vezes. Uma hora, o carro parou em cima de mim, senhor. Parou onde? Parou em cima do meu estômago, eu senti o carro em cima de mim, que é assim. Aí, na mesma hora, eu tomei a cabeça e fiquei lá, senhor. Aí, eles saíram e foram embora. Eu tive que fingir. Seu Pedro se fingiu de morto, até que os assassinos fugissem. Mas ele sobreviveu, pra poder contar tudo à polícia. Tudo foi montado por causa desse dinheiro. Que ela não tinha, ela pegou o dinheiro e emprestado comigo, não tinha jeito de pagar. Aí, montaram esse esquema aí, mas não tem nada a ver com o negócio de amante.